Olá, gente! Eu sou o Arthur. Hoje eu vou ensinar algo a vocês. Trata de uma receita de bolo. É esse bolinho de saquinho, mas eu tenho um truquezinho de como deixar ele maior. Vamos aos ingredientes. Primeiro, coloque três ovos e depois uma xícara de açúcar, duas colheres de margarina. Misture tudo na batedeira. Música Quando ficar mais ou menos essa substância, coloque... Música Salmão laranja M E uma xícara de farinha de trigo e um xixi... Música 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 Agora, uma xícara de farinha de trigo. Música Música E agora, uma xícara e meio de leite. Música 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 Música